Fala nação, em ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo volta a campo neste sábado às três e meia da tarde no estádio Palma Travassos pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que vem de duas vitórias consecutivas, espera manter a boa sequência para embalar de vez na competição. Vamos conferir agora como é que foi o resumo da semana de treinos do Tricolor. Após a vitória sobre Londrina fora de casa, o Botafogo retornou aos treinamentos na quarta-feira. Na quinta, o Pantera fez um treino de reconhecimento do estádio Palma Travassos, palco do jogo de hoje. Já na sexta, o elenco botafoguense treinou no campo de apoio e encerrou a sua preparação para a partida diante do time de Caxias do Sul. Essa foi a semana de trabalho da equipe do Botafogo. Agora é esperar o horário da partida, ir ao estádio Palma Travassos e apoiar o fogão diante do Juventude.